Essa música me dá vontade de ser baixista. É, seja baixista, bem-vindos ao último episódio do podcast da Jingle Bells. Um podcast chamado Podcast da Jingle, em que a gente se dedicou, e se dedica agora pela última vez, no último episódio, a falar sobre as nossas próprias músicas. Ai, que coisa narcisista. Mas a ideia é a gente dar uma estudada nelas, lembrar de casos, memórias legais da gravação, das versões que elas tiveram ao longo do tempo, né? Principalmente porque a gente lançou em 2021 um EP com versões dessas músicas no formato acústico. Então a gente selecionou as mesmas que estão nesse EP e estamos falando um pouquinho sobre elas. E nesse último episódio, a queridinha, eu vim passear. DJ, aperte o play! É, aí vocês estão ouvindo uma versão somente instrumental dela, por sinal. Tá, viu? Coisas que vocês só escutam no podcast da Jingle. Pessoal, essa música a gente decidiu, acho que sem querer ou por querer, ser a última, porque a gente sabe que ela tem uma história bem especial pra gente. Acho que foi o primeiro single que a gente lançou do Maravilhas da Vida Moderna, uma música aí que conquistou a galera, né? E conquistou nossos corações também. Então a gente resolveu dedicar um episódio especial aqui pra ela, pra falar também da versão dela que ela ganhou no acústico e as curiosidades sobre isso. Alguém quer tomar a palavra e sair na frente aí? Bora? Ela é a primeira música do nosso primeiro disco. Então, ela está para nós como I Saw Her Standing There está para os Beatles. Gostei da Réfi, gostei da referência, já fiquei mais feliz. Enfim, em contrapartida, quando existiam shows no mundo, ela era uma música que costumava fechar os nossos shows. Então, dá pra se ter uma ideia por esse início e por esse fim, que é uma música que a gente tem bastante estima e o nosso público também. E foi uma música muito legal, foi uma música que a gente começou a compor lá em Porto Alegre, na Casa Musgo, que é o estúdio e ateliê do Rodrigo Marrone, do Lívia Albuquerque e da Martina Níquel, entre outros artistas, que foi onde a gente passou um tempo meio que num laboratório de composição. A gente, quando estava fazendo as prés do primeiro disco, a gente recebeu a missão do Marcelo Frué, que era o produtor, de compor um pouco mais. A gente ia lá para a Casa Musgo e ficava o dia inteiro fritando lá, escrevendo. E essa música foi uma das que surgiu nessa leva aí e acabou correndo por fora e se tornando um dos carros-chefes aí do nosso primeiro disco. E uma das poucas músicas nossas que tem clipe também. O que você está tomando, Fabrício? Um chimarrão. Gostaria de oferecer para vocês, mas o Zoom não faz isso ainda. Ainda? Espere. Eu quero lembrar o seguinte, que essa música, como o Felipe muito bem falou, nosso primeiro single e a última do show também, eu vou retomar uma curiosidade que a gente já falou em outro episódio. Se eu não me engano, no episódio que a gente fala sobre a música Dinossauros, a gente apresentou um conceito que a gente criou, que é um acorde da dingo. E a gente ficou com muita inveja que o Steely Dan, que é uma banda que a gente adora, tinha um acorde próprio deles. Então a gente queria ter um nosso também. E daí eu vou chamar ele de Mi com sete mais e notas espaciais, para poder rimar. Que ele é esse aqui, né? E bom, esse acorde está em Dinossauros também, e está numa música que a gente nunca lançou oficialmente, chamada Pâncreas. E ele acabou aparecendo em vários lugares. A gente sempre falou, ah, vamos começar por esse acorde. Eu acho que tudo começou por aí. A gente dedilhando esse acorde, chegando em alguma coisa. E daí quando viu, estava numa batida, uma batida mais cigana, de alguma forma, assim. E foi criando-se assim um groove. Eu acho que a partir dali a gente foi entendendo, opa, acho que isso aqui dá um ensopado, né? Vamos seguir. E depois, em um outro momento, tudo isso que eu estou falando acontecendo lá na Casa Musgo, que o Felipe falou, que é esse ateliê, onde a gente, enfim, estudou, criou, teve ideias e aprimorou várias das músicas, se não quase todas, do Maravilhas da Vida Moderna, que passaram em algum momento por lá. Mas a gente chegou aqui nesse momento que seria do refrão. E essa sequência aqui, na própria ponta do acorde, já tem um... já está insinuado uma melodia, né? Então acho que... A partir daí a gente chegou nesse refrão. Depois a memória se perde bastante, mas... Eu posso afirmar que, com certeza, a letra daí, né? Estamos falando da música, a melodia, um pouquinho do que eu lembro. Mas a letra partiu, pelo menos o primeiro verso da música, partiu de um texto, uma certa prosa, que a gente recebeu de um amigo nosso de Porto Alegre, chamado Rodrigo Isopo. Ele tinha escrito um texto pra algum jornal daqui, eu acho que ele é um escritor aí, e poeta também, né? E o Rodrigo nos... E daí ele, por acaso, tinha nos mandado uns textos. Ó, vê se alguma dessas coisas interessam a vocês. Eu lembro que um deles era um relato sobre um período que ele passou no hospital, onde ele dizia alguma coisa sobre não ter documento, né? Não ter essas coisas, o que que tu... Como tu te sente ali naquele quarto e tal. Era até um relato bem dramático. Não tem nada a ver com a música. Mas eu acho que essa coisa do sem documento e tal foi a primeira ideia. E a partir daí, a gente foi criando e foi um encadeamento de ideias dessa... De uma pessoa que chega no mundo sem documento, visto ao mapa astral, uma pessoa normal. Nascia assim, pobre de mim. Tchau. Com belíssimas rimas de au com tchau. E assim começou... Eu vim passear, né? Eu acho que foi por aí. Alguém também tem essa memória do andamento? É, eu lembro que esse... Foi uma coisa que eu achei tocando violão de pé na salinha ao lado que a gente ficava e daí eu trouxe e daí começou esse processo todo. E é muito louco porque eu normalmente costumo ter ideias de músicas baseadas em microfragmentos que já juntam ou algum riff ou alguma informação rítmica junto mais do que propriamente só um acorde ou uma harmonia específica. Normalmente tem esse aglomerado de coisas. E a linha de baixo dela é uma linha que eu fiz ela cantando. Eu meio que criei... Eu cantei o riff de baixo e depois eu fui para o instrumento tirar ele. E ela é uma linha de baixo que é bastante cantável, digamos assim. Mas eu queria falar um pouco sobre influência dela também, já que eu estava falando da letra, Rodrigo. E super formal, né? E eu me lembro da gente mencionar... Pode me chamar de baby. com Y ou com E? Tipo, baby ou babe? Ah, depende. Tudo bem. Depende. Cara, eu me lembro da gente comentar sobre Up From The Skies do Jimmy Renda-se. Ah, não. que é uma música que fala sobre essa, digamos, aproximação alienígena, assim, é uma letra que pode muito bem ser entendida como alguém que está chegando na Terra e quer entender como as pessoas vivem e como é que são as famílias e chega com essa curiosidade a respeito da organização dos seres humanos e desse mundo, assim. E foi uma das coisas que a gente comentou quando a gente estava escrevendo esse som, assim. Isso é o que eu me lembrei só agora. Principalmente na parte que diz Disseram que a vida nesse lugar Depende da temperatura do ar É um ET vendo de fora na Terra, né? Como que é a vida nesse lugar, né? Televisão, teto solar para ver Tudo isso que precisa para sobreviver, né? É um pouco também o trabalho que falam da filosofia de se espantar de novo com o mundo de redescobrir o mundo Acho que o que eu acho legal desse tipo de de texto esse tipo de, enfim de ideia escrita assim quando traz essa ideia do alienígena quer dizer a gente se sente alienígena às vezes no mundo nesse tempo de tanta loucura que a gente está vendo tanta gente pensando tanta coisa diferente tem momentos que a gente se sente alienígena mesmo então é uma coisa que é legal que funciona como metáfora mas também literalmente se quiser, né? No caso do Jimi Hendrix é literal, né? Ele começa o disco com o cara numa entrevista, né? Dizendo, falando sobre OVNIs não sei o que mais É um podcast vintage É isso, é isso É isso, podcast vintage daí o cara é meio que engolido o Jimi Hendrix diz você não pode acreditar em tudo que houve por aí daí vem essa música Up From The Skies que ele pergunta Ah, pô, eu fiquei sabendo que vocês mordam umas gaiolinhas tudo pendurado em cima do outro ele vai se reespantando com a vida e é legal que acho que não fez mal pra música perder essa dimensão alienígena e deixar mais subentendida assim, né? Quer dizer, eu nunca tinha pensado sobre isso por exemplo tô redescobrindo a música agora com vocês falando até porque eu não compus essa música junto, né? Essa é uma que vocês fizeram antes de eu estar fixo no grupo com vocês Mas, Brito, sabe que eu achei uns e-mails que a gente trocou desculpa, Felipe a gente trocou uns e-mails na época que tu tá falando assim essa, em termos de arranjo acho que essa talvez seja melhor transcrever porque o Roger já tá até cantando algumas ideias ali e daí eu fui procurar as versões antigas e achei umas trocas de e-mails sobre os arranjos das músicas e daí no final das contas a gente acabou incluindo ela tem arranjos de cordas feito em MIDI, né? Eu acho que aquela ideia mas acho que era uma ideia não sei da onde que partiu aquilo não sei Isso foi quando vocês me chamaram daí pra fazer os arranjos do disco e disseram ó, tem umas músicas aí pra encostar uns arranjos e tal vamos botar uns metais de repente e aí vocês falaram em fazer cordas nela e aí do jeito que a música tava se encaminhando eu pensei cara a gente vai fazer um arranjo de cordas vai gastar pra burro não sei o que pra depois trabalhar esse som de cordas pra que ele fique vintage então por que a gente já não sai de cara e usa um emulador alguma coisa um timbre que já traga essa sonoridade porque era uma linha muito simples que não precisava de muita coisa de articulação não era uma coisa que a gente tem que ouvir a pessoa tocando uma linha com as notas lá em cima dobrando a melodia ainda e aí quando essa partiu de uma referência do Talking Heads né ah tem esse pequeno detalhe isso aí como é que é o nome desse som mesmo Life não, não é The Book I Read The Book I Read se não me engano acho que é do primeiro disco do Talking Heads do 77 tá vendo é isso aí é 77 falando em referências e influências eu me lembro que uma que a gente comentou bastante principalmente com relação ao refrão e essas cordas é meio referência a disco music anos 70 Barry White e Gloria Gay não era assim né uma coisa que a gente falou bastante na época assim são músicas impossíveis de ficar parada né mas é isso a gente fez a produção dela no sítio e o Brito chegou a gravar coisas nela depois durante a gravação do disco depois não acabou que por ela ser uma música mais dançante e tudo mais aí eu já cheguei me encostando assim disse deixa eu tentar uma guitarrinha nela aqui e aí acabou ficando eu gravei aquela guitarrinha do abafadinho fiz isso foi uma das duas guitarras que eu fiz no disco foi ela e Bahia que eu fiz eu achava que tu tinha gravado um violão nela também eu gravei violão no começo de Bahia aquele violão no começo de Bahia eu também fiz mas o nylon dela não é teu não nada de vocês acho que nada de vocês esse nylon eu acho que não gravei não tenho quase certeza mas agora vamos saber olha liga pro Froê agora quem quiser saber quem quiser saber mais detalhes sobre Bahia ouça o nosso outro episódio que vai aparecer aqui aqui nessa playlist vocês estão ouvindo agora quem chegou por causa do episódio de eu vim passear eu vou dar uma surpresa pra vocês esse é o último episódio de vários outros que a gente fez falando de cada música do EP então tem curiosidade sobre todas as músicas incluindo Todo Mundo Vai Mudar Dinossauros Bahia Aos Domingos e muito mais você ligar agora criados a base de Shoptime Não, mas não à toa a coisa da letra dela a gente usou também pra ela ser um belo porta-estandarte do Maravilhas da Vida Moderna ela acabou virando ficando assim como uma música conceito uma coisa temática depois o segundo single foi Mistério dos Trinta porque também apresentava a própria frase Maravilhas da Vida Moderna e tem um episódio do nosso podcast sobre essa música mas a gente o que a gente tá falando de chegar ao mundo que mundo é esse esse mundo de maravilhas da vida moderna talvez de um jeito talvez não com certeza de um jeito irônico de se enxergar essas maravilhas né então o que que depende pra tu viver como que é essa vida a própria vários conceitos quando fala do sal um dia salva no outro dia faz mal enfim acho que a gente brinca bastante com esse mundo que mundo é esse e aí esses dias eu tava pensando no refrão dela né porque o refrão ele vai vai dar uma assinatura pra um lado de muita gente nos pergunta o que que é o eu vim passear e às vezes associam com algo até ingênuo assim de eu não quero ser sério ou vim ao mundo a passeio né e na verdade não é por aí pessoal né eu diria que não tem a ver com isso na verdade o eu vim passear ele tá subordinado ao que vem antes que é tanta gente buzinando que esqueceu de andar né então é muito importante fazer essa essa relação porque ela pode soar boba pode soar uma proposta de oi? é uma citação fora de contextos é total mas eu ia que tá eu ia dizer que isso é uma leitura possível claro é legal falar isso assim dizer que não não era essa necessariamente a intenção mas eu acho que dá dá pra entender assim retomando aquela coisa assim de que parece uma mensagem meio filosófica mesmo de se redeslumbrar com o mundo né então tipo assim aí pô os caras vieram ao mundo por engano aí né quer dizer nem sabe o que tá fazendo aqui eu vim passear só que passear não precisa ser uma coisa irresponsável né quer dizer gozar da vida é um é um passeio né a vida é um passeio a autoajuda não tá cheio de não o que importa é o caminho não sei o que é isso é o passeio é o que importa né não quer dizer que as coisas não sejam sérias né mas a vida é um passeio não é uma corrida né se tiver que decidir entre uma e outra passeio não é uma corrida acho que essa impressão talvez venha bastante também dessa expressão popular né ah tu veio aqui a passeio tem essa conotação de se tu tá andando sem um objetivo ou sem pressa ou sem uma coisa assim sabe pode ser uma coisa ruim né mas talvez possa te surpreender ou descobrir algumas coisas se tu tá andando a esmo assim né ou tipo disposto a te maravilhar com alguma coisa que tu tá descobrindo ou enxergando né e vai que num futuro próximo passa essa loucura aí né essa coisa esse afã que temos que o mundo e as pessoas realmente entram foi aquilo que a gente achou quando começou a pandemia né das pessoas redescobrirem o prazer da vida redescobrirem um ritmo saudável pra todos né mas enfim talvez leve um tempo ainda pra isso acontecer mas talvez haja um dia no futuro em que o ser humano volte a viver ou comece a viver um pouquinho mais legal no planeta e não tem esse sentido pejorativo sabe enfim é um passeio inclusive o próprio maravilhas da vida moderna ele dá uma passeada em cima desse desse assunto né ele fala um pouquinho disso e sabe que esses dias pensando sobre esse podcast eu me dei conta do seguinte que aí é os caminhos do inconsciente né ou enfim pode ser que não mas esse refrão ele faz uma releitura de uma citação que não por acaso tem a ver com de onde a gente vem e diz o seguinte todos esses que estão aí então atravancando meu caminho eles passarão eu passarinho cara a gente acabou citando o Mário Quintana né e acho que tem tudo a ver com uma banda de Porto Alegre fazer uma citação indireta uma releitura de Mário Quintana com o poema mais famoso dele que é o poeminho do conto enfim cara eu tava me dando conta de uma coisa que eu me lembrei agora na aula é muito legal fazer esses podcasts porque tu vai se lembrando de coisas que tu já não passava respeito há muito tempo e eu me lembro que a gente tinha feito a parte A da música e a gente tinha feito o refrão que vai ali meio que pro segundo grau e tal leva pra um outro lugar só que a gente precisava criar um B e a gente não tinha nenhuma ideia do que fazer assim e foi muito difícil a gente testou mil coisas e o que a gente decidiu por fazer e o que ficou na música na verdade é só repetir os acordes da primeira parte A só que com uma divisão rítmica diferente né tipo e agora pras pessoas que vão tá assistindo isso no YouTube vão ser um pouco privilegiadas tipo assim na parte A e é três pra um né digamos assim e a parte B é é dois e dois foi a única coisa que a gente mudou então fica aí também uma dica de possíveis processos pra quando vocês não tiverem ideia do que fazer às vezes uma simples mudança rítmica na estrutura dos mesmos acordes pode solucionar bastante coisa que foi o que rolou quando eu vim passear ah mas eu eu vou assinar embaixo e dizer que maravilhoso é só pensar se tu tiver uma parede branca ou um tapete persa daqueles se tu mexer uma coisinha na arte naqueles arabescos daquele tapete persa tu talvez nem perceba tu tá cheio de informação ali né mas uma parede branca se tu faz um risco nela não tem como não perceber então quer dizer essas mudanças mais simples muitas vezes são as que mais fazem diferença né tipo é só uma coisinha só que muda tudo né porque não é um emaranhado de informação é uma coisa que mudou e muito legal eu adoro essa música cara não tenho o que dizer eu gosto dela eu gosto de tocar eu gosto de ouvir eu gosto que os outros ouçam eu gosto de dançar ela eu gosto de tudo o que você tava dizendo é isso aqui que a gente faz assim e depois isso aí ah são os mesmos acordes porém mudou a cadência ah entendi deixa eu só fazer uma nota de rodapé rodapé que o pessoal da letras vai me matar eu ainda citei errado Marquintano eu procurei aqui agora e é todos esses que aí estão atravancando meu caminho eles passarão eu passarinho ufa não me matem desculpa pode continuar é isso que tu falou eu achei que tu tinha falado eu troquei umas palavras eu acho então tudo bem eles matarão eu matarinho se é que eles seguiram ouvindo o podcast depois disso acho que eles abandonaram eu acho que essa nota tem que vir antes dele então de começar o episódio edição edição ô Rodrigo vamos tem mais uns exemplos pra mostrar também pro pessoal é verdade tem uma versão que quando a gente foi pro famoso sítio onde a gente fez a pré-produção e gravou boa parte do Maravilhas da Vida Moderna a gente fez uma pré dela onde vocês vão poder ouvir um efeito muito famoso nos anos 80 chamado choros chora chora a pronúncia correta é choros pra quem não sabe tá chegando agora choros é penal de coros choros não choros sem documento visto o mapa astral chegava ao mundo uma pessoa normal nascia assim pobre de mim oh sentindo o gosto ruim da vida real eu me limito a saudação trivial muito prazer em conhecer tchau nossa opa subiu opa aqui esfaquearam o cantor cara isso foi muito engraçado cara eu me lembrei do lance né revelando aqui bastidores da caminhada musical dos integrantes da banda o Sebo ele tinha tipo assim um percurso ele meio que escolhia um efeito e desbravava esse efeito bastante assim então teve a fase delay teve a fase fãs que talvez seja mais duradoura e a que permeou mais tempo e o Sebo claramente tava na fase choros tanto é que a gente voltou das prés do primeiro disco todas as músicas tava com choros isso na verdade fazer uma piada muito ruim deixa eu fazer uma piada ruim só pra pegar piada ruim piada ruim agora que ele é papai ele ouve choros e crybaby é o choros né na madrugada ai meu Deus cara mas eu lembrei imediatamente também nessa demo uma história engraçada primeiro que isso é um pedido subliminar de outro companheiro guitarrista né porque é uma dobra do sinal então foi entendido e o Bri veio que é muito melhor que um pedal muito melhor que um pedal Pink Freud é ó boa e outra que eu me lembro também dessa época de uma esse pedal era do Fluet o produtor do disco e ele me emprestou durante a pré eu curti bastante nunca tinha usado e daí eu tava desabafando com um amigo nosso o Felipe Faraco falei bah eu não sei o que fazer eu tô com o pedal de coros né choros mas os guris não gostam ele falou sabe o que tu faz no próximo ensaio tu vai só com esse pedal esse conselho super qual é a palavra político político é até outro né mas é isso aí ele me deu terrorista é vai vai só com esse pedal mas é vida curta assim mas é um baita baita recurso não e obviamente rolou o fenômeno do apego da demo né então a gente ficou escutando tanto aquela pré que quando na versão não tinha esse efeito a gente mas peraí cadê a música ela era toda baseada nesse efeito assim daí fica aquele vazio assim ah que saudades são nova e tá tudo bem se são detalhes que talvez ninguém ouça mas que o podcast serve pra isso no ao vivo sempre fiz a introdução dela com o Choros e daí eu tiro quando começa a voz então o Choros ele ele persiste ele quer ficar ali entendeu pelo menos na introdução ah que bom maravilha eu confesso que eu esgotei as minhas memórias na espécie desse eu acho que agora a gente pode fazer um fechamento a gente separou uma versão dela que foi que na verdade não tá nessa linha do tempo não tá em ordem cronológica que é a anterior a isso que a gente acabou de ouvir que é no sítio que é quando a gente se reuniu lá no estúdio do Frué e foi mostrar pra ele que ele disse assim vamos gravar essas demos pra gente ter um registro e poder escutar grava aí no violão e voz e daí vocês vão poder escutar agora como a versão dela que era a versão demo ela é muito parecida com a versão do acústico que era o espírito Gypsy Kings dela que além de disco depois ela foi criando essa coisa mais áreas de disco music Gloria Gaynor antes ela a gente tinha na cabeça que essa é a nossa música Gypsy Kings vamos tocar ela que nem então dá pra ver bem que essa demo é muito parecida com a versão do acústico que daí sim a gente conseguiu finalmente fazer a nossa versão Gypsy Kings dela deixa eu dar o play aqui peraí então aí ó vamo lá um dois um dois três quatro um sem documento visto um mapa astral chegava um mundo uma pessoa no mal nascia assim pobre de mim Sentindo o gosto ruim da vida real Eu me limito a saudação trivial Muito prazer em conhecer Tchau Mais uma Tanta gente cozinando Te esqueceu de andar Venho ao mundo Por encanto Eu vim vaciar Bem legal, hein? Depois ela ficou mais corridora, né? Ela tava mais travadinha um pouco, né? Mas realmente, já tá tudo ali, na verdade, né? Ah, e uma curiosidade sobre esse som É que quando a gente... Ela é a nossa música oficial de passar vocais em passagem de som Ah, boa lembrança também O referal dessa música tem um banho de quatro vozes Então a gente sempre usa ele pra... Regular Pro desespero e pra alegria de alguns E tem um backing vocal do meu irmão Ah, é verdade Ricardo Fishman, mora na Itália Ele veio... Meu irmão, ele veio visitar aqui A gente veio passear Veio passear E daí ele foi no estúdio E... Ah, deixa eu... Acho que tinha uma ideia de uma voz Daí eu fui... Grava lá E daí ficou Em algum momento da música Ela parece muito subliminar Assim, não lembro exatamente Tem agudinha, né? A tua irmã gosta de uns... É... Quanta coisa, né? Numa música só É praticamente uma babusca de emoções É bom que a gente vai ficar pensando Antes do episódio, né? Quando vai gravar O que que tem? O que que tem? A gente vai falando, vai lembrando É uma boa terapia em grupo E ficar registrado pra posteridade também Legal Então tá Nossa série de podcasts Acaba aqui Ou começa aqui Caso o algoritmo do YouTube Tenha te trazido Aqui por primeiro É verdade A ordem é ele quem vai escolher Mas esperamos que tenham gostado Pessoal Muito obrigado pela atenção E foi bom ter vocês aqui Depois contem pra gente O que vocês estão achando Dos episódios do podcast Se é um negócio que tá legal de ouvir Ou vocês estão ouvindo só porque Gostam da gente E querem ajudar Assim, né? Mas falando sério É uma coisa que às vezes a gente, né? Vai falando, assim E eles perguntam Será que é legal de falar essas coisas? Mas eu acho que era, né? Eu tenho conversado muito com a galera Sobre isso, assim Sobre como no tempo que a gente começou A ouvir banda E começou, né? E curtir Como faltava, né? Esse tipo de coisa, assim Eu me lembro da emoção que foi Quando eu baixei pela primeira vez Tenho falado isso pra todo mundo Porque é um troço impensável hoje Eu baixei um vídeo Que eu levei, tipo, 4, 5 dias Pra baixar O vídeo tinha 900kb Alguma coisa assim, entendeu? Era nem um mega E tinha 10 segundos De uma telinha bem pequenininha Assim, da banda que eu mais gostava Tocando, assim Aí eu Uau! Eles se mexem assim Ah, entendi A guitarra do cara é assim Por isso que o som é assado Ah! Então, enfim Acho que esse tipo de coisa Contem pra nós aí O que vocês estão achando Façam suas demandas aí pra gente E a gente vai tentando Atender todo mundo Boa! Enquanto a gente tá assim Longe de todo mundo Também Nos mandem mensagens Escrevam Comentem É uma forma da gente Ficar um pouquinho mais perto Um pouquinho mais junto Essa é uma forma Da gente compartilhar Bastidores Lembranças Histórias Que toda música tem E essa era uma das ideias Dessa nossa série de podcast Além do YouTube Vocês têm essa playlist Com todos os episódios Vocês estão escutando Pelo Spotify também Que tá lá Então é isso Se gostarem também Mandem pras outras pessoas Mandem pra quem vocês sabem Que gosta da dingo Que gosta dessa música Que vocês estão escutando Mas não deixem a gente fazer isso Porque é muito importante pra nós E é isso aí, pessoal Acho que foi um grande prazer Fazer essa série Foi uma alegria Um momento muito nostálgico E bonito Poder trazer tantas coisas Pra todo mundo E entre nós aqui também Super legal Muito obrigado A todos vocês Obrigado, queridos amigos Da dingo Yeah Valeu, galera Obrigado, gente Beijo Ah, e pra não perder a tradição Aquela tradicional saída Assim, ó Tchau Tchau